Vem, masavate Vem Vem, masavate, machuca, vem Vem, machuca, vem, vem Vem, machuca Vem, vem Vem, machuca, vem Machuca Vem Se nota en eso, se lo que tengan como eje, pendejo Vem, machuca, se va, che, vem Que machuca, ni machuca, dice yo, lo que está comiendo Yo, 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 yo O que é que está chamando? 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 Para um bombo que é a manradaria, está aí dando gueto por aí por aí por aí. Só que eu vou me dar um pouquinho a partir do porto. E aqui o Bronco não se detiene, aqui o Zabache não se detiene, não, esse não se detiene, se não se detiene, se não se para, como aí tampouco saiu a mão, com o melão. E aí que voa zoar de vai Mocuco, 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 mocuco. Mocuco, 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 mocuco. Vá, 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 vá. Toma. Mira la cámara, que me voy. Vá, vá. Mira la cámara, toma, que me voy. Tchau, tchau.